Fala, minha amiga. Fala, minha amiga. Tudo jóia? É Nicolas mais uma vez com vocês aqui. E hoje para passar mais um outro aplicativo sensacional para a galerinha aí da engenharia química. E é um app em Python para cálculo da distribuição de tempo de residência. Muito, muito legal, é muito útil, fácil, fácil de utilizar. Espero que vocês curtam bastante. Então, se vocês curtam esse assunto, dá um like aqui no vídeo, compartilha, comenta, importantíssimo, comenta aqui no vídeo, fala o que você achou, coloca dicas de coisas novas. A gente pode criar aqui para você especial. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada no nosso aplicativo, perfeito? Pessoal, ele é super simples de utilizar, tá bom? E ele usa um dataset, tá bom? E é... Vamos pegar aqui um exemplo. Vou abrir aqui um dataset. Você, então, pegou o exemplo, capturou, fez um pulso, olha, um pulso de um traçador na entrada do teu reator, então o reator contínuo, olha, e vai medindo a saída dele, a concentração dele. Então, vai estar lá, um condutivímetro, etc., medindo a sua concentração. E aí você vai ter um gráfico mais ou menos parecido com este aqui, ó. Jóia? Ó, concentração no tempo. Então, um pulso na entrada, vai demorar um tempo, vai começar a sair e vai zerar de novo esse traçador, tá joia? É isso que vocês vão ter um dataset. Primeira coluna, tempo, segunda coluna, concentração. Jóia? Então, este carinha, né, vamos fechar, a gente não vai salvar. Esse carinha vai ser aberto aqui. Ó, a gente simplesmente vai selecionar o dataset, tá aqui, ó. Automaticamente, já vai flotar pra gente aqui o nosso gráfico da distribuição de tempo de residência, tá joia? E vai calcular aqui pra vocês, ó lá. Olha que legal, pessoal. Já calcula pra você o tempo médio de residência, a variância do tempo médio de residência, o desvio padrão, o skillness e o valor do volume de mistura, do volume de bypass, o volume pistonado e o volume morto, tá bom? Então, bem legal. E aí, o gráfico aqui, né, à sua direita, mostrando bonitinho cada um destes pontos, tá bom? Vamos baixar, vamos pegar um outro casinho aqui, ó. Pegar um caso dois aqui, ó lá. Um sistema onde a gente tem uma saída super rápida, né, então, bastante importante aqui a gente ver um caso de quase um curto-circuito acontecendo aqui, tá joia? Aí, mais um outro casinho, tá joia? E aí a gente pode simplesmente dar um upload do nosso arquivo, né, o nosso dataset e ele automaticamente vai criar pra gente esse nosso gráfico e vai calcular o tempo médio de residência, o skillness, os volumes morto, pistonado, volume de bypass, tá joia? E volume de mistura pra você, tá joia? Então, espero que vocês tenham curtido esse nosso novo vídeo, esse novo aplicativo. O app tá aqui na descrição do vídeo, como baixar, tá ali no nosso GitHub gratuito pra vocês usarem de forma acadêmica, comercial, aonde vocês quiserem, tá joia? Um beijo pra vocês, curtam o vídeo e compartilhem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.